Fala meu povo, tudo bom com vocês? Antes de você saber o que eu e Cris Rantinha achamos deste novo episódio de The Witcher, bora pro recado especial dos nossos patrocinadores, a Alligator. Na Alligator você pode assinar o seu iPhone por até um ano e depois de um ano decidir se você troca o seu aparelho por outro modelo ou se você renova a sua assinatura. Pra essa maratoxinha especialmente, a galera da Alligator separou dois códigos especiais. Você garante qualquer aparelho da linha 13 do iPhone com 5% de desconto e qualquer aparelho das linhas 11 e 12 com 10% de desconto. Tanto os códigos quanto o link pra você entrar em contato com a Alligator está aqui na descrição. Corre lá pra garantir o seu iPhone, que o sistema de assinatura é muito legal. Vocês sabem que eu tô utilizando o meu iPhone desde o início de 2021 e tô curtindo bastante. Então fica a recomendação. Agora bora pra maratoxinha. Quarto episódio, Cris Rantin! Quarto episódio! Vou te dizer que a gente não teve os biscoitos do encontro, mas a gente teve os biscoitos de estarem indo para o mesmo lugar do mapa. Eu já fiquei um pouco feliz ali. A gente já fica naquela, vem aí, hein? Agora eu tô sentindo que vem aí. Eu preciso começar esse vídeo dizendo que o meu bardo, o meu bardo chegou! E eu amo que ele é triste, ele é um bardo triste, é um bardo que sofre. Na verdade, todo bom músico tem que sofrer, né? Pra criar boas histórias e boas músicas. Mas não é artista. Artista feliz não funciona. Não funciona. Se você é artista. E tá feliz. Você não faz mais. Não, mas eu gosto dele trabalhar essa dor, essa intensidade. E ele é muito... Porque ele não é uma pessoa bonita. Mas aí no negócio de ficar triste, aí ele vai ganhando uma beleza, entendeu? Ao longo da história. Vai, vai, vai. Eu também sinto isso. Quando ele tá triste, assim, chorando a dor de corno dele. Porque ele tá com o coração partido, porque o girl foi embora e tudo mais. Ele tá querendo até que queimem o bruxo, né? E eu só fico tipo, vem cá, canta comigo. Vem, vamos. Muito abraço. Tá tudo bem. Inclusive, quando a Yennefer encontrou com ele e deu o abraço nele. Gente, assim, entendam. Eu, na vida, recebendo um abraço de surpresa, eu sou o bardo. Entendeu? Quando as pessoas vêm do nada e me dão um abraço, eu fico, ok, a gente se abraçou. Ok, você continua. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu sou muito essa pessoa. Eu achei muito bom ele falando, eu preciso de uma bebida pra isso, então. Pra ter essa conversa. É uma amizade daquela da base de ofensa. Tipo assim, eles claramente são amigos. Mas eles estão nessas tipo, ai, eu não suporto você. Mas tipo, eles não suportam sim. Vai. Eu achei muito fofo ela falando saudades de quando o meu maior problema era um cantor chato pra caraca. Porque, nossa, a gente chega nesse nível da vida adulta que a gente começa a ter saudade de problemas antigos. Porque, né? Os problemas novos são sempre bem mais insuportáveis. E o dela, no caso. Sim, é sempre tudo muito pior. Então, assim, eu também queria que o meu maior problema fosse um cantor chato que não cala a boca. Eu queria. É isso. Porque tá difícil. E gatinho ainda, no fim dos tempos. É, peludinho ainda, sabe? Então... Aí é um negócio que você gosta mesmo e que eu fico, tipo, dispenso. Tá tudo bem. Inclusive, o Henriquevio me pega aí, nesse negócio de ser bem peludo. Eu fico... Ah, pra mim também me pega aí. Mas pega do outro lado. Pega do outro lado da história mesmo. Mas, ó, eu não sei se tem alguma coisa que ficou muito marcada pra você no episódio. Mas, pra mim, eu acho que, assim, o que mais impactou... E aí, conversa muito com uma coisa que você falou lá no episódio 2 ou 3, se eu não me engano, sobre a Siri e a relação dela no meio daquele monte de homem. Que você tava esperando ali um momento específico em que eles percebessem que ela é mulher e tudo mais. Eu achei muito legal que isso veio através da voz de uma outra mulher nesse episódio. De ela chegar e falar... E aí, cara, vocês estão tratando ela que nem o quê? Um pet de luxo de vocês, né? Pelo amor de Deus. Vocês não estão cuidando da menina direito. Eu tô encantado que a Tris chegou. Porque a Tris é essa personagem que tá no livro. Que faz eles se darem conta de que a Siri é uma menina. E ela é maravilhosa. E a Tris... Eu gosto muito da Tris. Porque ela traz um contraponto pra Yennefer. Não que ela esteja ali só pra ser o contraponto da Yennefer. Mas ela traz um estilo diferente da Yennefer. Uma forma de pensamento diferente dela. E eu gosto da relação dela com a Siri. E no livro, quando ela chega, é tipo assim... Eles... Ah, porque a Siri é muito mole. E não sei o que ela... Tipo... A Siri tá menstruada. A Siri tá fazendo tudo o que vocês estão pedindo. E ela tá menstruada. Ela não tá mole. Ela tá sentindo dor. E aí todos eles ficam... Até o Geralt fica tipo... Mas a cara deles é muito boa. A cara do Geralt de... Nossa, é verdade. Deixa eu prestar atenção nisso. Eu achei muito legal. A Siri, ela é uma menina. Ela é uma princesa. Então, neta de Calante. Calante que é pra batalha. E aí, matava todo mundo. Depois usava vestido e tudo mais. E é muito bonito isso. Dela manter esses dois lados dela. Porque a gente costuma ver... Por exemplo, a Arya de Game of Thrones. Que ela perde a feminilidade dela. Nesse sentido. Pra ela se tornar uma guerreira e tudo mais. Sim. Isso fez com que a Arya fosse mais querida do que a Sansa, por exemplo. Porque a sociedade como um todo tá mais preparada pra aceitar o padrãozinho masculino do que o feminino. E o que eu gosto da Siri é que ela não abre mão de nada. Ela é tudo. Ela é a guerreira que usa calça, espada e tudo mais. E ela também é a princesa que vai estar usando o vestido. Que vai estar fazendo isso. Que vai se imperquetar. Que vai passar maquiagem e tudo mais. Ela é estilosa. Ela é bem estilosa. Ela é delicada. E eu gosto disso. Porque a gente não costuma ver isso na ficção. Ou quando a mulher é guerreira, ela abre mão disso. E ela é bonita, sim. Porque também é básico pra uma mulher guerreira fazer um coque pra ficar mais masculina. Inclusive, ela usa tranças de lado. E ela luta com as tranças. E os cabelos vão soltando. E ela não fica se arrumando para a batalha, sabe? Os cabelos estão soltando e ela segue. Eu acho isso bem bonito também. E é legal da produção isso. Que é uma coisa que muita mulher reclamou nos últimos tempos. De como faz diferença você ter, por exemplo, uma mulher por trás das câmeras. Para dirigir cenas de mulheres em batalha. Que é completamente diferente de um homem, né? Gosto da Ciri e da Yennefer também. Porque elas têm a feminilidade dentro do estereótipo guerreira. Porque a maior parte das ficções de fantasia, de guerreira e tudo mais, são escritas por homens. E isso é aquela coisa que fez Aves de Rapina ficar tão fofo. Que é tipo, a Arlequina dando um elastiquinho pra canada, sabe? Porque é tipo, precisa! Precisa, é verdade. Ou, eu não sei quem foi. Acho que foi a Gal Gadot, em Mulher Maravilha, que prendeu o cabelo também em algum momento. Que pegou e falou, prendeu e foi. E isso faz muita diferença. Porque, cara, tu não vai ficar no meio de uma guerra com o cabelo grudando no teu rosto, cheio de suor. Pelo amor de Deus, é insuportável. A gente não lava a louça de cabelo solto. A gente vai pra guerra de cabelo solto, não, né? Mas a atriz, quero reforçar também mais uma parte do... Amamos homens tristes e não sabemos o porquê. E ela fala pro Geralt, sua dor me deixou excitada. E eu falei, eu te entendo. É representatividade isso, porque sou eu. Eu te entendo. Porque tu vê um cara triste, você fica como? Nasce um negócio dentro de você de, eu preciso pegar, proteger e cuidar, mas também eu preciso abraçar e beijar e amar esse homem para sempre. Afinal de contas, ele está triste. É, coitadinho. A gente está falando de Geralt triste. Também não é qualquer homem, né? A gente precisa enaltecer. A gente precisa. Mas um outro ponto que eu achei incrível, até anotei, que eu falei, eu não posso esquecer isso. É quando a Yann finalmente chega no limite dela e ela só confessa tudo. E aí ela reavalia a vida inteira dela e ela só bota pra fora. E eu fiquei tipo, finalmente ela está reconhecendo essa dor dela que ela não fala. Porque ela só vai escondendo e guardando dentro e acumulando, acumulando, acumulando. E a gente viu explodir na Batalha de Sodem. Mas ali não, ali ela confessa que tipo, o que vocês querem de mim? Porque tudo que eu consigo, vocês tiram de mim. E eu só quis abraçar ela e falar, não miga, vamos. Eu te entendo. Eu já estava esperando isso por um... É tipo a terapeuta, sabe? Que fica esperando o momento de catarse, falando, ai cara, só bota pra fora, sabe? Tem muito coisa em medo. Mas te faz bem. Só tira, depois você lida com isso. Só joga pra fora. Sim. E faz muito bem pra ela, realmente, assim. Eu acho que pra todo mundo, né? Inclusive, espera o momento em que Geralt vai fazer isso. Porque Geralt também é cheio dos rancores dentro dele, guardadinho ali. E preciso me retratar, que no episódio anterior eu falei que não ia com a cara dos elfos e tudo mais. Também não precisa chegar tanto. Porque nesse episódio deu uma doída no meu coração. Me senti mal pelo que falei. Eu te falei. O que eu gosto de The Witcher é a maneira como ele trabalha criaturas mágicas como... Não vou dizer minorias, mas tipo, como população mais vulnerável à violência. E eu acho que isso quebra o que a gente tá acostumado com elfos. Porque Tolkien fez um trabalho maravilhoso em construir elfos e tudo mais. Distanciou e embranqueceu muito. Tanto que as pessoas reclamaram de The Witcher porque tinha elfos negros, sabe? Tipo, ah, desculpa, mas é uma raça, não eugenia, sabe? Não tem isso. Não, e não existe parâmetro de vida real. Então, exigir determinado padrão numa criatura que não existe, né? Pega a supremacia e leva pra um nível inexplicável até, assim. Eu lembro de A Pequena Sereia, que estavam reclamando. Tipo, ah, mas não tem sereia negra. Eu falei, não tem sereia. É, tá maluco, gente. Você tem que parar aí. A sereia pode ser o que ela quiser. Inclusive, na maioria tem. Mas é bem isso. Só deixando claro, porque tem Caribe, que tem também crença de sereias. A gente tem Iemanjá, tem um monte de... Ai, gente, eu acredito super que sereias existem. Mas eu não acredito que elas existem no continente, protegidas dentro de uma casa sem pegar sol. Portanto, jamais poderiam ser brancas. Só pra pontuar, assim, minha crença em sereia é que elas sejam de morena para negra. Menos que isso, não tem como. E assim, né? É uma arrogância... Ok, Lise, né? Vou botar com placa, mas a pauta é aqui. É uma arrogância muito grande achar que toda criatura fantástica vai ser branca só porque você acha que branco é uau. E não é. Sim, sim, sim. Eu acho que também isso é legal, porque até o próprio escritor de The Witcher, lá na época da primeira temporada, ele falou que ver uma obra... Que ele é novo, né? Isso que é legal. Ele é novo e participativo e tá super dentro da produção da série também. E eu lembro que ele falou que é interessante você, como criador de uma história fantástica, que literalmente brotou na sua cabeça e você deu vida a esses personagens, você vê uma outra pessoa pegando o seu ponto de vista, transformando e multiplicando. Porque ele falou que é muito egoísta uma criação de história a partir da mente de um autor. Porque você realmente faz tudo e cria tudo baseado no seu ponto de vista de mundo. E a showrunner de The Witcher, ela é muito plural. Ela faz muita questão de colocar tudo de uma forma muito representativa pra todo mundo dentro da série. Então a série, ela é toda diversa. Você não vê nada exclusivista em raça nenhuma ali. Até nos bruxos mesmo, que era uma coisa bem masculinizada por conta do Geralt e tudo mais. Agora a gente tá começando a ver ali um desdobramento dessa história também. E discussões interessantes dentro dessa sociedade de bruxos. Que é uma coisa muito chatinha, né? Muito estruturadinha, né? Eu vou ter que dizer, gente, heterotope bizarro, assim. Nossa, é muito, 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 muito. Falando na showrunner, eu amei que ela colocou o Yeskir pra ele falar o que ela queria falar. Tipo assim, ah, eu achei meio confuso, porque você é burro, porque você não escreve. Sim, sim, eu achei isso muito legal. Porque claramente é ela. O Yeskir ali, ele não tá sendo o bar do personagem, não. É ela respondendo todas as críticas que fizeram. Que reclamou. Porque, ai, porque o beijo é verdadeiro. Porque reclamaram na Caçada do Dragão, reclamaram que foi um beijo que deu poder pras dois e tudo mais. E ela assim, por que você não escreve? É isso. Vai lá escrever. Ela reclamou da linha do tempo também. Eu falei, nossa, mas isso é muito ela falando assim, gente. Vocês são burros. É isso, ponto. Eu amo quando o escritor, ele pega assim, um momento assim pra... Coloca de uma forma cômica, mas se você vê, ela tá falando tipo assim, gente, supera, bora, vamos. O Yeskir, ele é maravilhoso, porque além dele estar dando voz para o showrunner, ele agiu como criador de conteúdo. Ele tava ali, tranquilo, fazendo o que ele sabia de melhor, que era criar o conteúdo dele. Aí o cara, o hater, virou e falou, mas posso te dar um feedback? Gosto muito do seu trabalho, gosto muito do que você faz, mas acho que você poderia mudar nisso aqui, que é a essência do cara. Você não pede pro cara mudar a essência dele. E aí ele, não tenho limites. Eu estava agradecendo até agora, nesse momento estamos em guerra. E é isso. E é muito incrível. Você quer tipo, nossa, eu sou muito seu fã. Eu só não acho que você deveria fazer isso, 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 isso. Não é fã. Tudo bem criticar, pontuar, perguntar e tudo mais agora. Eu acho que ficou ruim, eu acho que você fez uma merda aqui e tudo mais. Tipo, meu anjo. Não, não dá, né? Não dá, exatamente. Então eu achei ali que ele, dentro da história, ele é um ótimo porta-voz pra muita coisa. Não só pro showrunner, mas inclusive pras relações da internet também. Ele representa muito isso. Ele é muito fofo. Porque ele é tipo o popstar, né? Nesse mundinho. E eu quero muito ver o que vai acontecer, porque nos livros, de novo, né? Eu falo como se eu tivesse entendido. Ah, gente, ok. O catequizador dos livros. Mas é porque é fininho, é pequenininho. E essa temporada tá pegando muitos elementos ali desse livro, que é basicamente essa temporada. Tem um negócio que eu acho muito interessante, só que falta um elemento importante. Pra adaptar, finalmente, eu quero saber o que eles vão fazer pra adaptar essa parte. Mas de quem? Geral ou de alguém específico? Eu queria ir. E da Yennefer. É muito interessante. Eu acho que traz uma dinâmica muito boa pra eles. E eu tô curiosa pra ver, porque ali o finalzinho já ficou meio que um... Hum... Eu acho que eu sei o que vem por aí. Eu acho que sim. Eu tô curiosa. Estou ansiosa. E de novo, gente, eu continuo sendo a otária que tá aqui assistindo The Witcher esperando esse encontro. Então, não aconteceu no 4. Eu espero que aconteça no 5, pelo amor das esferas. Eu não aguento mais. Eu preciso desse ponto de estar abraçando. E chorando. Vamos fazer a nossa convergência. É isso, eu preciso do encontro, do tipo, eu não acredito que você tá aqui na minha frente. Vamos nos abraçar e nos amar agora, só rapidinho. Vamos ser uma família. É isso, gente. Só mais uma coisa antes de pegar. Preste atenção na coruja. Tá. Pra você que tá aí assistindo e que já leu os livros de The Witcher. O Cris fala algumas coisas sobre o livro aqui. Nunca dá spoiler sobre nada. E ele simplesmente pontua diferenças e coisas que ele tem aí, expectativa sobre a temporada. Como eu sei que você que leu, também tem. Mas, vou pedir encarecidamente para vocês não deixarem spoilers nos comentários sobre os livros, que já teve gente deixando no primeiro vídeo, que eu não li ainda. Então, não respondam perguntas com... Não, Cris, não é assim, não. Porque no livro, não me conta. Não é sobre isso. A Maratostinha é sobre a série. E depois que eu leu os livros, a gente cria conteúdo de livro aqui. Mas, por enquanto, estamos falando apenas da série e especulando com coisas que podem acontecer também do que tem no livro. Links do Cris pra você encontrá-lo na internet estão todos aqui na descrição. E os links da Maratostinha dos outros vídeos e da primeira temporada também estão aqui na descrição. Obrigada por ter assistido até aqui. Daqui a pouco a gente volta com os comentários sobre o quinto episódio de The Witcher, segunda temporada. Vem aí. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri